O esquema do Cruzeiro hoje, velho, pode colocar o Van Basten, Careca, Romário, o esquema não é para privilegiar centroavante, velho. Bicho, que bola que chega para esses caras para concluir? Uma coisa assim, você reclamar do cara, igual o Cruzeiro ano passado, a bola pingava na área toda hora, não tinha um infeliz para empurrar para dentro do gol. Hoje não tem mais essa bola para errar, porque os caras não criam.